E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês um fornecedor que ninguém revela. Esse fornecedor tem produtos a partir de R$0,83, envia pra qualquer lugar do Brasil, mínimo. R$350,00 pra você que tá assistindo esse vídeo, são mais de 2 mil produtos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o dedo no like, curta, comenta e compartilha, porque esse aqui é um dos estoques. Agora vamos pro segundo. Vem comigo. E esse é o estoque de número 2. Como eu falei pra vocês, são mais de 2 mil produtos de variedade, ferramenta, eletrônico, eletrodoméstico também e muito mais. Então agora, vamos pro estoque de número 3. Vem comigo. E esse aqui, galera, é o estoque de número 3. Como eu disse pra vocês, isso aqui é um vídeo inédito. Esse fornecedor, ele trabalha com o dropship, porém, em especial pra quem tá assistindo esse vídeo, ele vai liberar o atacado. E olha quem tá aqui, ó. É o Silvio. Tudo bem? Silvio, é isso mesmo que eu falei pro pessoal. Nota fiscal, garantia, envia pra qualquer lugar do Brasil. Brasil. Enviemos pra todo o Brasil e enviamos pro ônibus também. Mas o ônibus tem que ser feito o pedido um dia antes, tá? A gente tá com uma estrutura melhor agora, com mais pessoas trabalhando. Você viu, acabou de ver, né? Sim, sim. Mal galera, né? E a gente tá com uma estrutura bem melhor, com preço bom, com muita variedade. Muita variedade, hein? Bastante. Você viu que a gente vai mostrar um pouquinho de cada agora. Finalmente deixou eu revelar esse estoque, né? Sim, porque normalmente eu não gosto de mostrar, tá? É por causa de segurança e tal. Exato. Mas agora a gente tá com uma estrutura melhor, então dá pra mandar bala. Ó, e outra novidade que o Silvio passou aqui pra mim é o seguinte, que talvez nos próximos vídeos aí ele já vai montar uma loja física pra você que quer vir visitar, né, Silvio? Sim, porque agora é só pedido online, tá, galera? Só pedido online, né? Isso, mas porém a gente envia pro ônibus e correio, só. Ah, entendi. Mas até vai ter surpresa. Vai ter surpresa, é melhor não dar spoiler, hein? É, vai ter surpresa. Outro detalhe, pessoal, que o Silvio, ele trabalha com o dropship, porém esse vídeo especial, ele fez a liberação pra galera que quer trabalhar atacado, né, Silvio? Sim. No atacado vai ser mínimo 350, tá? 350? Sim. E outra coisa, tem produto bem baratinho. Pra faturar mesmo, né? Sim, vocês vão dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, que tem uma boa de... Tem uma gama grande de produtos aqui, hein? Você viu o das caixas de solar? Ô, Silvio, você parou o que pra gente aqui nessa parte aqui, cara? Vamos começar pelas QMEI? Vambora, vambora. Ó, mas não é a QMEI sem vergonha não, né, Silvio? Não, é QMEI original, tá? Esses produtos assim, ó, eles vêm todos lacrados, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é daquela profissional que vem personalizada, Silvio? Sim, essa aí é a profissional, tá? Bacana, hein? Esse daí é a QMEI original, tá? Tá saindo por quanto? Essa tá saindo em R$95,00. R$95,00? Sim, e lembrando, três meses de garantia contra defeito de fábrica, tudo certinho, tá bom? Caramba, e é original mesmo que é meu, ó. Original, ó, você pode ver que tá lacrado, tá? Autêntico aqui, tá vendo, galera? Lacradinho, bonito. E de maquininha, você tem quantos modelos? Mais de R$50,00, modelo? Aqui, ó, o paredão aqui, ó. Aí, galera, ó. Calma que daqui a pouquinho eu vou dar um giro pra vocês aqui, conhecer um pouquinho mais. Mas olha aí, essa aí que tá na sua mão. Ó, tenho essa daqui. Essa daqui é da DALIN. DALIN. Apenas R$40,00. Recarregado também, né? Recarregado. Essa já é uma maquininha profissional? Sim, original também. Olha aí, ó. Profissional. Ó, que bonito. Olha, bonito, hein? É diferente daquela de dragão, que é baratinha, descartável. Isso. Essa daqui, não. Essa daqui, a qualidade dela já é bem melhor, tá? Essa aí é tanto pra fazer o pezinho do cabelo, quanto pra cortar o cabelo também, né? Olha que bonito, galera. Ó. Eu uso como... Bem entendendo também, como depilador também. Legal essa, hein? Essa daqui... Só aqui, R$35,00, tá? R$35,00? R$35,00. Original. R$35,00, 3 em 1, né? 3 em 1, lacrado, tá? Olha aí, galera, ó. Tá vendo? Olha que legal. O diferencial da caixa em 3D. Garantia também, tá? E ela é pirâmela, ela é recarregável. Recarregável, tá? Recarregável. É 3 em 1 pra nariz, pezinho e oleira também. Se eu falar, isso aqui é pro vídeo que você separou também, isso aqui? Sim, vamos falar desse kit. Esse kit aqui, primeiro. Vamos lá. Esse daqui, o kit de depilação, é feminina, tá? Olha, bacana. Femei. Ele depila também, ele massagia também. Sim. Corta também aqui o capelo do nariz, ouvido, enfim E é recarregável e resistente água também Resistente também Queimei o original, apenas 130 130? 130 Esse daqui, ó, como que é o kit, bem legal Olha a caixa, cara Ó, top aqui, ó, tá vendo? Certificado, tudo certinho Ó, lacradinho escrito aqui, ó, autêntico, tá vendo? Legal, hein? Mandou a mensagem, já vai ao site com os produtos, tudo completo Tem que pagar pra ter acesso ao site? Não É de graça Porque assim, é diferente A gente tem o drop e o atacado Sim O do atacado, se eu mandar assim, ó É, Silvio, eu preciso da tabela de atacado Eu vou te enviar, você vai acessar lá, fazer pedido, tranquilo Sites diferentes, tá? O do atacado é uma coisa, o do drop é outra coisa Beleza Mas nada complicado, bem simples Gratuito pra ver... Pra ver os produtos, né? Não tem que pagar pra poder liberar pra ver, não, né? Não, não No atacado, não, né? Não, no atacado, você pode ir lá acessar O dropship também, você pode acessar a tabela também, tranquilo É gratuito, tá? Show de bola, Silvio, isso é isso Ah, então, esse daqui é um kitzinho bem simples Porém, bem eficaz, tá? Cap bom Cap bom, tá saindo apenas R$8,50 R$8,50? Sim Legal, gostei, hein? Ó, esse daqui Ó, esse daqui Ó, esse daqui É um pouquinho que... Pra o vídeo não ficar tão longo, né? Sim Tem gente que não gosta A gente vai falar o preço um pouquinho mais rápido A gente vai dar uma volta aqui no estoque Pra vocês terem uma ideia, tá, galera? Ó, porque esse daqui É um kit de sobrancelha Que tá vendendo bastante Como no atacado e no drop Esse daqui tá saindo apenas R$19,99 Esse vem com 11 peças, galera Ó, a quantidade de peças que vem aqui, tá vendo? Vem com 11 peças R$11,99? R$11,99 É um dos campeões de venda desse mês, tá? Cap bom, né? Cap bom, tá? Lembrando Tem garantia de tudo Tudo certinho, né, Silvio? Sim Nessa parte não precisa ser preocupado O preço tá tão bom que a gente travou Sim Ó, o quanto de queimei Ô, Silvão, outra coisa também importante Vamos mostrar aqui Olha que bonito isso aqui, ó Olha esse kit legal, né? 3 em 1 esse kit, ó Sim Esse é um kit de maquininha 3 em 1, tá? Profissional, né? Sim Igual eu falei Não vou conseguir falar o preço de tudo Porque é bastante mercadoria E hoje tá correria Hoje tá roleira, né? Você tá vendo os meninos separados Ó, tem aqui Outros modelos aqui também Tem pra cachorro também, galera Sim Tem pra barbear Tem esse estilo aqui, ó Depilador Ali em cima tem teclado Tem mouse O mouse tá no outro Mas tem teclado ali também Caixinha de som Olha, mais modelos de maquininha Vamos dar uma volta aqui nos 3 estoques Sim Só pra vocês verem um pouquinho Mas qualquer coisa você pode pausar o vídeo Manda um print aí pro Silvio também, né? Ó, esse daqui É moedão de café Tá vendendo bastante Moedão de café? Sim Tá lá no site também Show Tudo que vocês vão ver aqui Tá no site, tá, galera? Ó, parte feminina Sim Olha que top Lanterna também Reloginho Esses relógios assim de jeitais Você tá vendendo bastante Marca Tomate, tá? E ele também Ele recarrega os smartphones, né Silvio? Sim Tem carregamento Isso que é legal Topzera Parte pra mulherada aqui também, ó Tá vendo, galera? Chapinha Chafinha Babyliss Aí, galera Tá vendo aqui, ó Babyliss Ô, Silvio Um exemplo Que tá vendo esse vídeo agora Quer efetuar uma compra Mas tá com medo Pode pedir uma chamadinha de vídeo? Sim Pode Vai aparecer só que nem bonito Ó, lembrando, tá, pessoal? A chamada de vídeo não é pra você fazer pedido É só pra você validar que a empresa é real, né, Silvio? Sim, mas uma coisa legal que eu vou falar Quando eu for fazer o pagamento Vai aparecer o nome Red Sky Drop Red Sky Drop Sim Vai aparecer Red Sky Drop LTDA Então, mais tranquilo É CNPJ? CNPJ CNPJ, bacana Sempre vai ser CNPJ Tem sempre o nome Red Sky Drop Red Sky Drop Show de bola Silvio, fica aí que eu vou por aqui Eu vou ir pro outro corredor aqui, ó Esse aqui é mais um corredor também Que tem a variedade imensa, galera, ó Tem TV Box, outros modelos Pra cá, tá vendo, ó Tem projetor Tem modificador Tem fones em cima também, ó Fones também, ó Headset, ó Olha só a variedade Silvio, passa pro outro lado, ó A distância aí, ó Aqui são pedidos, ó O pessoal tá separando pra fazer envio já também, ó Tá vendo? Olha só Aqui é outro corredor Aqui temos relógio Kit de faca LuaTec, tá? Bonito, hein? Olha aí também, ó Bonitinho Astronauta, caixinha de som Controle remoto Temos relógio Relógio também, ó Relógio de parede Top, hein? Relógio de parede Olha aqui também, ó Ring light Ring light bom Esse daqui tá vendendo bem Pra cá Temos aqui mousepad Mousepad, olha aí Carregador de carro, tá? De indução Legal, hein? Indução Pra cá também, ó Temos relógio Relógio aqui também Sim Abajur Luminária Isso aqui é o quê? Chaleira elétrica Da Capibon Ó, projetor Sim Ah, esse projetor aqui A gente tá vendendo super bem, tá? Ele é com o TV Box, tá? Ah, legal, hein? Já integrado, né, Silvio? Sim Esse daí tá vendendo super bem Esse é chaleira E esse é garrafa, né? Sim Chaleira, garrafa E temos processador também Ah, ó Fica aí, Silvio Que eu vou vir daqui do outro corredor Pula pro outro lá Pra ver, ó Só dar uma passadinha Olha aí, galera, ó Aqui Pilha de recarregável também Pilha da Amox Pilha com qualidade também, né, Silvio? Temos também Carregador de pilha O puro, né? Sim Esse daqui é um pouco mais em conta, tá? Sim Vai estar disponível lá no site também Lâmpada Câmera, lâmpada Temos esse outro modelo de câmera lâmpada também Câmera comum também, né? Despertador Olha só a variedade Relógios Temos grande variedade Controle também, legal, hein? Relógio, marcador de temperatura também, né? Ó, temos Temos isqueirinhos Ó Ó, esses produtos assim É bom pra ter em loja, tá? Em loja Não recomendo vender online Um max preço, né? Porque dá dor de cabeça Dá dor de cabeça, né? Sim Temos controle pra videogame Controle Ó, fone, é... Lemox Tá com super preço Também? Chamou lá agora o preço tá bom Sim Por isso que Ó, por isso que eu não tô falando preço agora Porque Num vídeo Se eu falar um preço Eu vou falar Ah, mas tá caro Mas quando eu entro na tabela Tá um outro preço menor Menor, né? Sim Porque assim A gente sempre tá criando alguma promoção Entendi E atualiza ali diariamente, né, Silvio? Sim Por semana a gente atualiza, tá? Sim, ó Luz de emergência também, galera Luz de emergência agora tá saindo bastante Porque infelizmente tá tendo Os picos, né? Os picos, né? Os picos, né? Os picos de energia, né? Os picos de energia, né? Os picos de energia também tem uma variedade imensa Olha esse controle aqui também Sim Legal, né? Cap bom, né? Cap bom, né? Sim, cap bom Galera, caixa de som final de ano História de vender Olha aí que toque Tá bom? E tem vários modelos aqui também Tem vários... Tem com microfone, sem microfone Tem vários, vários modelos E lembrando que esses modelos são a resistente à água, tá? Resistente à água, né? Silvio, eu tô vendo ali também atrás Uma gama de tomadas também, ó Tomadas inteligentes, ó Tem bastante modelos, tá? Olha aí, galera, ó A variedade, tá vendo? E esse aqui, esse vídeo Inclusive, o Silvio, nesse tempo Todo que eu conheço esse filme Ele nunca liberou pra poder fazer o vídeo aqui, ó Diego, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó Galera, carregador a partir de R$5,99, tá? Temos bastante modelo Temos pra tipo C, B8, iPhone, tá bom? Tem todos os modelos Tem pra carro, pra casa Dá uma olhadinha Olha o paredão aqui, ó Paredão gigante, hein, Silvio? Sim Aquele headset também lá em cima Game, tem vários modelos Tem muito modelo, ó Você pode ver aqui que tem mais modelos aqui Olha, esse aqui é top, hein? E esse orelha de gatinha é estourado, né, Silvio? Nossa, vende muito Olha esse daqui, ó Da BASIC Bonito isso aí, hein? Parece ser confortável ele, Silvio E ele é muito confortável, tá bom? Esse daqui, lembrando que tá tudo no site, tá? Tudo no site, né? Galera Olha o tanto de caixa de som Se você quer falar agora, caixinha de som O Silvio falou que tem pra mais de 100 modelos Sim, porque De caixa de som, né? Isso, porque final de ano, galera Caixa de som vende muito Vende muito, né? Bastante mesmo Porque, assim, todo mundo gosta de levar caixinha de som pra praia Verdade Pro lago Ou pra fazer um churrasco, né? Verdade Tem bastante coisa Olha a variedade, galera, olha Sim, ó Dá uma olhadinha Ó Esse daqui é nosso amigo que tá separando pedido, tá? Aí, ó Tem também ali Fire Stick Tem Alexa Tem TV Box Essas TV Box Tá tudo no site também, né, Silvio? Sim, porque Igual eu te falei Agora tá tendo uma variação de dólar Esse produto de Alexa E Fire Stick É conforme dólar, tá? Entendi Tem parte de ferramenta também ali em cima, galera Sim Ferramentas Ó, temos mouse também a partir de R$5,00 A partir de R$5,00? Sim Olha aí, galera Mouse a partir de R$5,00 Olha aquele mouse ali que bonito, tá vendo? Imenso É uma qualidade muito boa Qualidade surreal, né? Sim Pode ficar eu que tô atrapalhando a cepa Aqui também tem mais mouse aqui, ó Sim Na parte de cima Edge 7 Sim Aquilo aí é o quê? Game? Esse aqui é aquele Game 20.000, né? Parece o PS5, né? É um produto que pra você não colocar em Mac to Play, tá? Sim, sim Esse aí é bom pra colocar em loja Porque o pessoal confunde Acha que é o PS5, né? É Infelizmente Ô, Silvio Cadê aqueles dois reladinhos que você tinha separado? Ah Deixa eu... Mostra pra gente aí Onde que eu coloquei eles Ó Cadê, cadê, cadê Eu botei... Ah, e eles aí? Ah, eles aqui, ó Você gostou deles, né? Gostei Isso aí é top também O preço tá muito bom Ah, a gente tem que colocar aqui Que é um preço especial, tá? Ó, lembra muito o Cássio Mas não é o Cássio, tá, galera? Ele é a marca original da própria empresa mesmo, tá? Sim Não é ré, cara Tomate, tá? Não, esse daqui é pra... Opa, opa Ó, se quebrou, pagou, hein? Olha que modelo bonito Parece Skimmer, né? Sim Esse aqui é o modelo da Tomate, tá? Original Garantia Mesma coisa, tá bom? Ah, quer um outro no... Ah, vamos falar o preço, né? O preço desse? Apenas R$59, tá? R$59, que é um outro naquele estilo esportivo também, ó Olha esse aqui que legal Ó SCMI, a marca dele, ó Que top Lembra também a Skimmer pra caramba, né? Sim Esse tá quanto, Silvio? Esse daqui tá saindo apenas R$39,00 R$39,00, ó R$39,99, só pro inscrito aqui do canal, tá? E tem também variedade de smartwatch Tem vários modelos de caixa de som, como falei pra vocês, ó Olha aí Vários modelinhos de caixa de som, tá vendo, galera? Top Ô, Silvão Vamos pro terceiro? Vamos Então bora lá, hein? Chama Esse aqui é o estoque número 3, tá? Os estoques são produtos variados, tá? E esse daqui a gente vai mostrar um pouco de fone de ouvido com bluetooth e sem bluetooth, tá? A partir de, você sabe de quanto? R$3,99 R$3,99? R$3,99 Temos as melhores marcas, ó Hour Alpha Gold Kide It Blue Automex Esse Hour é o original também, né? Todos os fones originais, tá? Kide Hour Alpha Gold Vende muito Parecido com a da maçãzinha, só que dá a gold original, né? Sim, mas esse daqui é um dos campeões de venda, hein? Um campeão de venda A partir de quanto? A partir de R$3,99 o fone, tá? Pessoal, a gente fala a partir de R$3,99 por quê? Porque são muitos produtos Se a pessoa a gente fosse ficar falando assim, ó Fone, R$20, R$30 Olha só Vai virar uma novela É mais de 100 produtos É mais de 100 modelos de fone É ficar só uma hora falando o preço de fone, né? É, daí não fica dinâmico Também vocês vão conseguir ver tudo Exato Igual assim, ó Suporte pra carro A partir de quanto? A partir de R$9,99 R$9,99 Silvio Bom, eu tô vendo uma coisa aqui que é difícil achar, hein? Isso aqui é difícil, galera Hub O hub USB tipo C A gente tem outros modelos de hub também Caraca, legal, né? Temos da Imenso Da Imenso Aula, né? Temos um hub mais baratinho, tá? Ó, top, hein? Olha esse fonezinho aqui também Estilo bastãozinho Esse daqui vem, né? Esse é top também, né? Esse R$915 vende bastante, tá? Bacana, hein? E aqui também tem mais suporte veicular, né, Silvio? Temos aqui a parte de pendrive Ah, pendrive Lembrando, pendrive são originais da Capibon Automex, tá bom? Show Temos da Eletro também Eletro também Olha que bonito esse pendrive Powerbank a partir de quanto aí, sabe, não? Powerbank a partir de R$35,99 Ah, tem também aqui solar, ó Powerbank solar Tem Powerbank pra linha Apple também Ó, muita gente gosta desse daqui, ó Olha maneiro isso, hein? Aula Tem lojista que só gosta de produto da Aula É? Então, a gente tem um... Temos cabo, fone Tem uma gama bem grande, né, Silvio? Sim, sim Ó, microfone também Olha a variedade de microfone tem aqui, ó Tá vendo? Olha esse aqui Legal, hein? Esse daqui é igual... Quase o seu, hein? Esse aqui, se não for, melhor esse, hein? Sim Ó, temos aquele fone lá que eu te mostrei, ó Esse daqui é o JBL, original, tá? Original, né? Sim Esse daqui é pra PC Esse é original ou oliginal? Não, original mesmo, tá? Tem mais adaptadores aqui, tá vendo? HDMI com porta de internet Com USB Ixi, é muita, muita variedade, hein? Aqui temos mais suporte, tá? Mais suporte Suporte de carro, de moto Cabe em a prova d'água Poxa, muito produto mesmo, hein, Silvio? Agora a gente tem bastante produto Igual eu tô falando pra vocês Vamos ver aí Vai ter surpresa pro final de ano Ô, Silvio, aqui essa parte Que é a parte de carro, né? Rádio pra carro Sim Tem também aquele rádio comunicador Moffing Tem sensor de ré Tem câmera Olha esse aqui também, legal, hein? Sim, esse daí dá a Gamaston, tá? A Gamaston, galera Olha só Tá vendo? Isso aí... Leilong Leilong também, ó Temos lanterna também Bastante modelos de lanterna Lanternas Sim Deixa eu ver mais o que tem aqui Aqui, ó, temos mais massageador Massageador Câmera, tomate Câmera, tomate É pra comer, não? Pra gravar Não, não Isso aí é pra fazer saladinha Esse aqui é game também Tem outro modelo de game aqui Isso aqui é o quê? Ah, câmera veicular, ó Sim, temos câmera veicular Igual... Tipo você coloca no carro, assim, né? Sim, sim Você não quer... Esse daqui é muito utilizado pro Uber Uber? Sim, ele vai pedir uma atualização lá na Uber Eles vão instalar uma câmera Pra se sentir mais seguro também Bacana Fica aí que eu vou passar pelo outro lado, ó Beleza Isso aqui tudo até lá é fone também, galera Fone de ouvido, tá? Olha aí que bacana isso aqui Parece com aquele da Samsung, né? Sim Maneiro isso aqui, hein? Ó, fica aí Vamos pra esse lado de cá Vai, Silvio, ó Desse lado aqui, galera Cabo, fone, adaptador Isso aqui é estourado, ó Suporte Isso aqui é estourado Você coloca no retrovisor do carro Isso aqui é o... Botar sabão, né? Isso Botar sabão É aquele automático Você bota a mão embaixo, assim Sai o sabão, né? Sim Esse aqui tá vendendo bastante ali em Marketplace Marketplace O mercado do Baby Shopping tá estourado Ó, fica aí que eu vou passar pelo outro lado, Silvio Sim, sim Outro corredor aqui também Aqui tem mais microfone, galera, ó Desse lado aqui Temos mais lantana Ó, bonito também, hein? Calculadora aqui Tecadinho Ah, não, desculpa Calculadora? Calculadora Até eu confundi agora Pensei que era tecada também Não, não, é calculadora Que não é isso pra dar um bug, né? Dar um bug, né? Sim Aqui, galera, ó Reladinho aí pra você Com cronômetro, ó Aqui tem mais hub Que eu mostrei pra vocês ali, ó Sim O que mais tem aí, Silvio? Ó, Power Bank Bem Ah, aquele de emergência Sim, esse daqui cabe no bolso Cabe no bolso pequenininho Esse daqui é de 5 mil, tá? 5 mil Porém, dá uma carga legal Se for o Xiaomi A maioria das baterias agora é 4.500 Então dá uma carga total no celular Ó, outra coisa interessante Que ninguém dá nada E é difícil achar Adaptador OTG 4 em 1 A parte de ferramenta ali A partir de quanto? 80 centavos, mais ou menos? 83? A partir de 83 centavos 83 centavos Igual aqui, ó Temos bateria também Bateria Bateria a partir também de 4.50 Porque 4.50 é cartela, né? É cartela Não é uma só É 4.50 é cartela A cartela, tá vendo, galera? Temos bastante modelos, tá? Olha a variedade, ó Fita LED E lembrando, Diego Como hoje é dia 12, né? Sim Vai tá pra chegar Pisca-pisca de Natal Pisca-pisca Vou dar um spoiler já Pisca-pisca 7 reais 7 reais Tá Esse é caixa fechada, Diego Mas se comprar Tipo 20 peças 30 peças Sai 7 reais Mas se quiser levar Caixa fechada Mesmo 6,50 E vai chegar novidade Também pro dia das crianças, Silvio? Vai tá chegando pra Semana que vem? Ó, hoje é uma quinta, né? Tá chegando amanhã, sexta-feira Eu vou deixar Um grupo especial, tá? Ah, que Sempre que chega novidade Sim, sim, sim Ah, entendi Então, galera Se quiser entrar no grupo Entra lá, tá? Vai ser bem-vindo Sim Lá eu vou postar o que entra de novidade, tá? Show Vocês vão ver sempre minha carinha Não, mas é sério, galera Lá, porque assim Vocês vão ver que o pessoal já compra comigo Dá um feedback, né? Já compra com o Silvio Pode ficar tranquilo Por isso que o grupo Vai ser bem específico Pra vocês verem as novidades Ficar por dentro Ver o que a galera fala Mas assim, galera Vai ter surpresa aí pro final do ano Aí sim, hein? Então Vamos trabalhar com força E lembrando, galera A nossa conta bancária É Red Sky Drop LTDA CNPJ Cuidado com o golpe, hein? Tá bom? Porque assim Infelizmente tem muita gente caindo em golpe É verdade Sem precisar Manda chamada de vídeo Vê essa carinha bonita E vamos fechar por dentro Ó Vamos recapitular aí Atacado Mínimo de 350 reais Você pode misturar os produtos Posso pegar um produto de 1 real De 5 Até dar 350 reais E você já vai fazer o envio Outro detalhe Que o frete é por conta do cliente, né? Sim Envia pro correio No máximo Máximo Dois dias Dois dias Tá? Mas é sempre no mesmo dia No dia seguinte, tá? Beleza Ônibus Galera Faço pedir um dia antes, tá? Pra dar tempo pra Organizar Você viu a corrida que os meninos estavam aí, né? Vi, vi Então Pra organizar Fica legal, tá? Ô Silvio E antes de enviar Você sempre confere Teste os produtos O que pode ser testado, né? Então No atacado Não tem como testar, tá? Sim Por isso que a gente dá garantia Mas Se tiver algum probleminha Só manda mensagem E a gente revela Não tem mistério nem nada, tá? Nessa parte a gente é bem Transparente Muito transparente Você me conhece Eu sou até chato disso Se você quiser fazer a chamada de vídeo Faça o pedido primeiro lá Sim Dei Eu vou entrar em contato com você Dei A gente vai conversar Dei Se você quiser Se sentir mais confortável Fazemos uma chamada de vídeo Sim E lembrando que a gente tem Esse estoque aqui, tá? E o escritório Que eu fico mais no escritório Que a gente gravava lá, né? É Eu gosto de ficar lá no escritório Hoje Lá tem ar-condicionado Tem agulha Tem cafezinho, né? É lógico Hoje eu consegui arrastar ele pra cá Pra poder fazer esse vídeo E pra poder passar mais credibilidade Pra vocês verem que A variedade que a Red Sky Vai trabalhar Porque às vezes A gente só mostrando lá também Você não tem noção Da variedade de produto Aí quando a gente fala Tem mais de dois mil produtos O pessoal acaba não acreditando, né Silvio? É, o pessoal fica Ah, mas tem tudo isso Mas agora vocês estão vendo Que tem, tá? E... É isso, meus amigos Segue a gente lá Vai pro grupo O grupo é bom, hein? No grupo vai sair muita novidade Eu já vou entrar lá com esse grupo, hein? Vai ter muita promoção no grupo Olha Esse grupo você criou agora, não? Não Eu já tinha Eu tava fazendo teste com ele Primeiro Já tem um pouquinho de gente lá Então vai dar, ó Ó Coisa boa Gostou desse vídeo? Deixa o dedo no like Curta, comenta e compartilha aí E bora vender Bora vender, meus amigos Porque final de ano E bora vender Tamo junto Toa E aí Obrigado.